Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni. Olha, eu fiz aí uma bateria de verdadeiro ou falso. Vale vocês conferirem, o pessoal da Suno fez uma edição bem bacana, então vale conferir muita informação legal no verdadeiro ou falso. Lembre-se, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e tem todo o material disponível aqui que a Suno preparou com muito carinho para vocês. Então valeu, vamos lá. Verdadeiro ou falso, fundos imobiliários. Constância de rendimentos é mais importante do que valorização patrimonial? Bom, parece verdadeiro, mas acho que é falso. Acho que previsibilidade de rendimentos é muito importante, mas ter alguma valorização patrimonial é também importante. Seja na cota no secundário, seja na reavaliação em si, dentro do portfólio. Eu acho que são dois elementos. O que acontece aqui, eu quero fazer uma ponderação, é que há momentos em que você vai dar mais valor aos rendimentos. E há momentos que você vai dar mais valor à valorização patrimonial. No momento que nós estamos hoje, com as cotações caindo, você olha para os rendimentos e dá bastante conforto de ver que estão consistentes, estão previsíveis, estão inclusive com viés de alta em vários fundos. Como nós vimos ali no ano de 2019, que o IFIX subiu mais de 30%, naquele momento as pessoas olhavam mais para o patrimônio, mais na capacidade do ativo crescer ou valorizar ali dentro daquele ciclo. O que eu quero dizer é que no longuíssimo prazo, essas duas coisas vão se batendo, vão se chocando, momentos um melhor, momentos outro pior, mas eles vão andar juntos. Quando você colocar o zoom ali de um gráfico de longo prazo, que você vai mantendo aí nos seus controles, você vai perceber que no longo prazo eles tendem a andar juntos. À medida que o patrimônio vai crescendo, a renda vai crescendo, você vai comprando mais cotas e aquilo ali vai acompanhando. Vai tendo alguns zigue-zague, mas a tendência é que eles vão acompanhando. FIIs já estão precificados na Selic a 12%. Bom, eu preciso dizer que isso é verdadeiro, porque quando nós olhamos para os juros futuros, está nessa faixa aí, entre 11,5% e 12%. Então, em tese, o que está na tela está precificado. Agora, isso não quer dizer que não possa mudar, para mais ou para menos. Se os juros futuros continuarem caindo, mesmo que a Selic suba no curto prazo, é possível que nós tenhamos valorização das cotas. A inversa é verdadeira. Se nós tivermos, talvez, os juros futuros subindo novamente, mais rápido do que a Selic vai subir no curto prazo, a gente pode ainda ter mais outra rodada de desvalorização. Tudo vai depender da estabilidade fiscal, política e econômica do Brasil em 2022. Vamos ficar de olho nisso aí. Acabou a era dos FIIs de papel. Absolutamente falso, pelo contrário, mas que os fundos de papéis vieram e conquistaram um espaço importante. Hoje, praticamente, 40% da indústria são fundos de papel. O que deve acontecer nesses próximos anos, nesse próximo ciclo de três a cinco anos, é que talvez a gente tenha que ser um pouco mais seletivo. A gente vai ter que olhar o fundo de papel, não só pelo yield, mas pelo seu risco de crédito embutido, os riscos cruzados que tem dentro dos fundos, a capacidade do gestor de originar operações e trazer para dentro do fundo valores de estruturação dentro de casa, originação interna e estruturação interna. Então, acho que tudo isso vai passar a ser pontos de atenção e de análise nesse próximo ciclo aí para os fundos de recebíveis. Mas longe de achar que eles acabaram. Pelo contrário, talvez a gente vai ter uma remodelagem, os fundos vão ficar um pouco mais ativos e isso vai ser bom para todo mundo. Mas espera aí, espera aí, espera aí. E antes da gente continuar, eu quero destacar para vocês que se você está precisando controlar os seus investimentos, nós temos uma planilha aqui muito interessante que você pode baixar gratuitamente. Basta clicar aqui na descrição do vídeo. FII agrologístico é semelhante ao FII agro? É uma excelente pergunta. Quando você tem o FII agrologístico, em alguns casos eles têm também uma participação de terras, ele tem uma participação em ativos de silos, de armazenagem, de sementeiras, tá bom? Então, isso é um tipo de produto. Os FII agros, eles têm uma característica mais de crédito. Então, os FII agros, eles são mais equivalentes ao que seriam os FIIs de Cris, mas no caso seriam FIIs de Crass, tá bom? Então, a característica do FII agro. Já o fundo agrologístico, ele tem essa característica mais de armazenagem. Embora vários fundos agro aí estão se assemelhando mais ao que é o FII agro. Ou seja, você ter mais operações de crédito. Mesmo que tenha recompra, ele carrega uma característica, ele embute mais uma característica de crédito. Resumo da obra, eu acho que essa classe está se encontrando ainda. Nasceu com a proposta de ser claramente de logística mesmo, ou seja, armazenagem agrologística. Mas, de repente, as coisas mudaram um pouquinho. Foi para crédito, porque o FII agro tinha perdido um pouquinho de força. De repente, a questão da tributação não passou e aí os FIagros voltaram a ganhar força, porque a legislação do FIagro entrou para dentro dos fundos imobiliários também, na mesma legislação, com relação à isenção de imposto de renda. E aí os gestores e os distribuidores aceleraram o processo de captação no FIagro dentro dessa linha de crédito. Então, eu diria que tem sim uma certa semelhança, mas quando você olha agrologístico, aí sim é diferente. Agora, somente agro tem uma certa semelhança, tá bom? Então, PVBI, ter apenas imóveis em São Paulo, é um problema? Eu diria que não, tá bom? Por que essa afirmação, na minha visão, é falsa? Porque a proposta do fundo são justamente ativos AAA nas localizações Prime de São Paulo. Acho que isso está muito bem caracterizado. Eu acho difícil, inclusive, replicar essa tese em vários outros centros comerciais e corporativos do Brasil. Embora, sim, haja espaço. Mas quando que vai haver esse espaço? Quando o PVBI tiver bilhões em patrimônio, de repente ele buscar verticais em outras cidades, em outros centros urbanos, pode fazer sentido. Mas enquanto ele não tiver, e parece que a tese está clara, ativos Prime na região de São Paulo é o que realmente é o mandato do fundo aí nesses próximos anos. Tá bom? E aí, pessoal, gostaram? Legal, né? Muito aprendizado, muita coisa legal para vocês. Olha, fiquem sempre de olho nas redes sociais, que a gente sempre abre um box lá de VOF para que vocês possam mandar dúvida e a gente responde aqui para vocês. Então, mais uma vez, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e acesse todo o material disponível que a Suno preparou aqui para vocês. Valeu, até a próxima!